Pequilo, carvão, tempero de qualidade, promoção de linguiça e carne na peça. Isto é Natal, ano novo também, todos os dias. Venham conhecer, eu falei, casa de carne, boi na hora. Rua Ilha da Malta, 500, bairro São Gabriel, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o telefone é 3493-3357, 3493-3357. Aqui tem novidades, vem! O ambiente, do jeitinho que você quer ou vocês querem com a decora e casar? Bases, apartamentos, escritórios, ambientes infantil, sala de estar e também quarto de casal. Todos os ambientes nós fazemos. A cortina, sob medida, as peças decorativas, os adornos. Sigue para a decora e casa, marque uma visita, nós vamos até a casa com o catálogo, as cortinas, os modelos, os tecidos. Aqui é o melhor. Aqui é o melhor. Fala, faz a diferença. Faz a diferença. 3637-0009, 3634-9310, Rua Maria Angélica Ximenez, 784-A. E temos também outra filial, Rua Bom Pastor, 693-C, ao lado do depósito de Santo Antônio. Maneiro, 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 maneiro. Aqui tem, tem, tem. É a melhor. Opa! É a melhor. Decore casa interior. Aqui decora mesmo. É com excelência. É com orgulho, é com alegria, levando para a sociedade, vocês motoqueiros, porque é Street Motos. É a melhor. Pesquisei, olhei e agora quem confirma não sou eu. É o cliente que está aqui. Gostou? Gostei. Gostei, pesquisei, procurei, achei, comprei e fui. Fui. Um abraço. Quem vai falar comigo é ele, que é o Floriano. Floriano, tudo bem? Beleza, tudo bem. Primeira coisa, um abraço para o seu filhão, que é uma simpatia, é o Luciano, não é isso? Luciano. E atrás, equipe. Aqui está o nosso amigo, que é o Marcos. Marquinho, grande Marquinho. Meu neto, o Tiago. O Tiago, que é o meu xará. Bem, estamos aqui. Muito tempo na área. Já, bastante tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. O que faz as pessoas, os motoqueiros, chegarem aqui? É o bom atendimento? O atendimento é de primeira qualidade. Facilita o pagamento? Facilitamos. Cartão? Com cartão, à vista, com desconto. Todos os acessórios? Todos os acessórios. Capacete, peças para moto, tudo em geral. Troca de óleo? Troca de óleo. Promocional também, não é isso? A revisão também, promocional, até 150 cilindradas e até 250 cilindradas também, entendeu? Um preço muito bom. E atende aqui de segunda a... Segunda a sábado, né? Segunda a sexta, até de 8h às 19h, de sábado até às 16h. Tem orgulho do vovô? Muito. Tem orgulho lá do paizão? Também. Então, aqui tem. Aqui tem. Fala, vem pra cá. Fala, alô motoqueiro. Alô motoqueiros. Vem. Vem pra cá, Street Motors, Avenida Brasília 787. Telefone? Telefone 3023-3180. Tem e-mail? É streetmotos, arroba live, ponto com. Qual é o nome? Street Motors. Vou cansado. Qual é o nome? Street Motors. Então, vem pra cá, porque este é o nome. Grupo Dona Dora Terraplenagem, DD Transportes e Serviços. Terraplenagem, aterro e desaterro, demolições, o maior bota-fora do estado de Minas Gerais, locação de máquinas e caminhões, caminhões, plancha e unker. Rua Djalma Cacimiro de Araújo, 64, Dom Silvério, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o telefone é o 3494-2030 ou 3447-8870. Eu falei, Grupo Dona Dora Terraplenagem, DD Transportes e Serviços. Padaria Pão Express, atendendo vocês clientes em dois endereços, no bairro São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. Os melhores preços, produtos de qualidade a favor dos clientes. Uma família atendendo você e a sua família. Tortas, bolos, salgados, sucos, bebidas, refrigerantes, laticínios, deliciosos salgados, leites e diversas delícias feitas pela Padaria Pão Express. A melhor de Santa Luzia. Atendimento VIP, concessionamento para os clientes. Os melhores pães com várias fornadas ao dia. Pão gostoso só tem um lugar. Padaria Pão Express. Ano Novo, Natal e todos os dias, servindo bem aos seus clientes. Avenida Brasília, 785 São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3637 2538. Rua Bom Pastor, 759A.